Opa, foi! Que provavelmente você deve achar ele aqui nos comentários E também lá no Discord, como eu falei Ele desenvolveu uma modificação Pro jogo do Super Mario World De Super Nintendo Que quase que pra todo mundo que ama console retro Um jogo que fez parte da vida da pessoa Porque esse jogo foi muito jogado É o jogo que eu mais joguei É um jogo com mais modificações também aí disponíveis E é super fácil de instalar Eu quero mostrar pra vocês como vocês podem encontrar Essa modificação que ele fez Pra vocês também poderem fazer E jogar como eu tô jogando Tem várias formas de jogar Você pode jogar no computador Num cartucho flash Que entra um cartão micro SD Ou você pode também jogar como eu tô jogando aqui Num emulador portátil Que são os que eu falo aqui no canal Se você me segue você já deve conhecer Mas se você não conhece Esse é o RG351V Ele é um console que saiu recentemente Dessa marca chamada Umbernic Que é famosa por ter uma qualidade de construção muito boa E um sistema muito bom também É uma marca que faz tudo direitinho Eles lançam poucos consoles Tem marca que lança ainda menos Eles na verdade já lançaram uns 10, sei lá Um pouco mais talvez Mas se comparar com a concorrente deles Que é a Pokiri Eles lançam poucos Vamos só abrir aqui o jogo uma vez Pra ver se tá funcionando E eu já vou ensinar vocês a instalar ele É super fácil É um minutinho pra instalar Não vai demorar A maior parte do vídeo vai ser gameplay Pra gente descobrir como que é esse jogo aqui Que eu tô muito curioso Vamos procurar aqui a pastinha de Super Nintendo Super Nintendo E agora eu vou navegar até a minha pastinha de Hacks Que é onde eu coloco esses jogos modificados E agora eu vou procurar Fall Guys World Opa, acho que já passei Fall Guys World Ah, esqueci de comentar Esse jogo, como ele é feito por um brasileiro Ele colocou a versão americana E a versão em português Vamos experimentar a versão em português Vou dar um zoom aqui na câmera Pra gente poder ver um pouco melhor Uh, que bonitinho Nossa, ele caprichou, mano A maratona mais louca de todos os tempos Foi oficializada pelo Rei das Coroas Aperte pra cima Rei, várias provas extras foram criadas Apenas o melhor de vocês vai ganhar o prêmio lendário Essa maratona vai mostrar quem será O campeão merecedor da Coroa Suprema A mais valiosa de todas Bem-vindo à nova temporada de Fall Guys Desta vez com o tema 2D Seja vitorioso e obtenha a lendária Coroa Suprema Que legal Tô louco pra começar, vamos lá Ah, que coisinha linda, cara E olha, eu nunca joguei Fall Guys Mas eu tô muito afim de jogar Fall Guys agora Que isso, mano Lucas Mega Striker Você é demais Ficou lindo esse gráfico E eu tô usando um shader Que simula aqui um pouco uma tela antiga Eu acho que fica mais lindo ainda Nossa, que coisinha linda, mano Você arrasou demais, cara Ah, eu posso pular em cima disso, Lucas? Ah Irado Cara, irado, mano Volte para cá Perdi Que loucura Ele colocou uns desafios difíceis pra caramba Aqui, mano Tá Achei lindo Achei lindo Vamos passar dessa primeira fase depois Porque deve ser fácil Esses consoles, eles têm Sleep Mode Então só de eu clicar aqui, ó Já tá dormindo Não gasta bateria A bateria dura dias nesse modo E esse console aqui é coisa linda Fala aí Putz, é muito bonito ele Quero mostrar agora pra vocês Como vocês podem fazer Pra jogar esse jogo também De forma completamente legalizada Se vocês fizerem da forma que eu falar Tá bom? Então, presta atenção Antes de tudo Quero mostrar aqui pra vocês A primeira enciclopédia de retro gaming do Brasil É o meu site VictoryMini.com ou .com.br Eu coloquei aqui todos os meus consoles E a gente tá centralizando todas as informações Que podem ajudar eu ou vocês A tirar o melhor proveito desses consoles Ali a gente vai colocar qualquer informação referente A configurar os consoles ou os emuladores Nada sobre jogo Onde conseguir jogo Nada disso, tá bom? Por que nada sobre jogo? Porque esses sites que compartilham jogo Que tem aí pelo Google Eles são meio que legais Você precisa A forma certa de você jogar esses jogos Nos seus consoles É você ter a fita original E você fazer um backup dessa fita Com esse backup que você fez Da sua fita Você pode jogar ele Em qualquer aparelho que você quiser Não tem nenhum problema Mas o certo é que você tenha a fita Então, o jogo do Super Mario de hoje Eu tenho essa fita Ela é original Desde que eu sou criança Tem que ser um backup De um jogo americano Do Super Mario World Aqui no meu site Depois eu vou criar uma página Ensinando a aplicar o patch Mas aqui nesse vídeo Eu vou explicar pra vocês rapidinho Eu já falei pra vocês várias vezes Mas eu tenho um Discord O meu Discord Pra você lá do meu Discord É muito fácil É só entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba Sobre O meu Discord O que tem de legal? Tem isso daqui Você tá dentro do meu Discord agora Caso você não conheça Já sabe Pode parecer complicado Muita coisa Mas na verdade É um grande chat Separado por tópicos Então se você olhar Aqui do lado esquerdo Eu tô vendo mais tópicos Tudo que tem cadeado Você não ia conseguir ver normalmente Isso daqui Somos nós os moderadores Mas isso daqui é público Você ia ver o bem-vindo Você ia ver as regras Os termos Os membros do canal Talvez você não saiba Mas aqui embaixo Tem um botão de seja membro Por R$1,99 Você pode se tornar um membro do canal E ajudar nesse mergulho Que eu tô dando Nos consoles portáteis Por enquanto Tem o bate-papo geral Tem a galera Posta foto de comida Direto aqui Deixa eu ver Cadê as comidas? Ai ai galera Posso só coisa de comida aqui Tem aqui uma área Chamada Arena Talvez o nome mude Porque agora Arena É um jogo Que eu tô fazendo Com vocês inscritos Então na aba comunidade Aqui dentro do meu canal Tem uma votação De três jogos Que tão competindo Essa semana É o Cavaleiro do Zodíaco Dragon Ball E Berserk São três jogos de anime E a gente tá vendo Qual que é o melhor jogo A galera tá jogando esse jogo E tá votando lá E tá discutindo sobre o jogo Então esse Arena Vai mudar de nome Vai ser Não sei Modificações Ou hacks Vou ver qual que é a melhor Palavra pra usar O Lucas Mega Striker Como eu mencionei ele aqui Várias vezes Ele apresenta aqui Um pouquinho O jogo Olha bem Essa é uma hack Do Super Mario World Que desenvolvi em 2020 Porque tava no hype Do Fall Guys A hack é exatamente O que o título propõe Você controla o personagem Do mundo do Fall Guys Em recriação dos cenários Inicialmente Inspirados no game Porém com aspecto Do plataforma do Super Mario O game possui 19 fases Com música de vários clássicos Do 16 bits Além de memes Referência ao game Mediatonic Muito maneiro né Ele colocou aqui o link A gente vem aqui Pra esse site Onde você pode baixar Aqui olha só O patch O patch Não é ilegal de compartilhar Ou baixar Porque o patch Ele não é o jogo O patch Não faz parte Da propriedade intelectual Da empresa Que produziu o jogo O patch É a modificação Que o Lucas Mega Striker Produziu E se você Por acaso Aplicar em cima Do jogo original A mágica acontece Então se você tem O arquivo do jogo Aí no seu computador E você tem Esse patch Que você baixa Aqui nesse site Pra encontrar Aqui como eu mostrei É só entrar lá no meu discord Que você chega ali Deixa esses dois arquivinhos juntos Tá? Um do lado do outro Tem alguns sites Que permitem que você faça Esse patch Completamente online Ele vai ter ali Basicamente três passos O primeiro normalmente É pra você colocar o patch O segundo é pra colocar o jogo E o terceiro É qual o nome você quer Do novo arquivo Onde você quer exportar Eu uso aqui no meu Mac Um programa chamado MultiPatch Ele é um papel higiênico Meio enrolado assim Ele é grátis Você encontra aí no Google Só escrever MultiPatch For Mac Uma coisa assim E é esses três passos Que eu te falei Você abre e ele vai pedir Arrasta pra cá o patch Arrasta pra cá o jogo Agora fala onde que você Quer exportar o jogo E o nome que ele vai ter Aperta patch E a mágica acontece O mais legal é que Nesse mesmo arquivo De só 1.96 megas Menos de 2 megas Ele colocou dois patches Ali dentro Em inglês E em português Eu pessoalmente Prefiro inglês Porque eu falo bem inglês Eu gosto dos jogos em inglês Mas desde que eu comecei o canal Eu comecei a apreciar muito mais Os jogos em português Por causa de vocês inscritos Pra poder mostrar aqui nos vídeos E eu percebi que é bem legal mesmo Jogar em português Você se sente mais incluso ali dentro Eu tenho uma outra O cérebro lê de uma outra forma Eu gostei Gostei muito Eu gosto muito dessa troca Gosto de aprender com vocês Se eu não tivesse começado o canal Talvez eu nunca ouvisse falar Do Lucas Mega Striker E olha só que legal Quando você desce aqui Olha só os comentários Que ele já recebeu De uma galera gringa Masterpiece Um outro cara que falou Olha, é um hack muito bom Tem tudo que é de bom no retro gaming Eu não conhecia esse jogo do Fall Guys Mas agora que eu joguei esse jogo Parece muito divertido A galera comentando Não acredito que isso é real Foi tão gostoso de jogar Nossa, os memes lá dentro eram ótimos Fizeram eu rir A galera elogiando muito Vários comentários gringos Vários Então eu tô muito, muito orgulhoso E muito feliz Ergulhoso Nem foi por minha causa Eu nem inspirei ele a fazer isso Ele fez isso antes de eu começar A fazer vídeo no YouTube Mas eu tô muito feliz Que ele fez algo tão bonitinho assim E parabéns Lucas Eu tô orgulhoso De você estar aqui na tripulação E estar aqui com a gente Agora é hora então Do gameplay Vamos ver aqui Se o jogo é bom mesmo Eu tava jogando aqui Dentro desse console Porém Nem todo mundo tem esse Sabe um console Que mais gente tem? Esse daqui O V90 Porque ele custa menos de 200 reais É tipo de 130 a 190 E ele é muito, muito bom Ele é muito mais simples Mas pra jogar Game Boy Advance Super Nintendo É ótimo Já faz tudo o que tinha que fazer E não é só isso Eu fiz um vídeo recentemente Aqui no meu canal Ensinando a colocar Esses papéis de parede Que vão aparecer aqui agora Olha só que coisa linda Tudo pixelado Com os jogos principais De cada plataforma E eu coloquei aqui Dentro do Super Nintendo agora Esses dois jogos Fall Guys em português E em inglês Vamos lá no português Abriu Sem problema Eu achei que Tinha a chance De ele não abrir E não tá tela cheia Como que eu troco será? Function Ah É fácil até Depois de um tempo Nesses consoles Full screen True Maravilha Eu adoro jogar full screen A maratona mais louca De todos os tempos Foi oficializada pelo Rei das Coroas Ah eu já li tudo isso pra vocês Vamos passar Aperte pra cima Pra cima Pra cima Bem vindo A nova temporada De Fall Guys E aí Ah eu já Eu já Como aqui Ah Como que eu passo aqui? Ah, deixa passar! Deixa passar! Ah, agora entendi Caramba, isso aqui é muito difícil, mano Uhuhuhu! Caramba, que maneiro essa fase, cara Difícil, mas louca demais Ixi, vou perder pelo tempo Gente, meu QI é negativo Meu QI é negativo Não é possível Ah Opa, foi Não era que dê tempo de não perder a fase Ah, morri QI é negativo, QI é negativo Lucas Mega Striker Cara, nota 100 Clube da Luta Cara, muito bom, cara Eu tô afim, eu tô afim de verdade de jogar Fall Guys Você me convenceu a jogar esse jogo Parabéns, muito sucesso pra você Tô afim de saber todos os seus outros jogos Tudo que você criou até agora Incrível Por favor, mano Se você curtiu esse vídeo Comenta aí, vamos trocar ideia lá no Discord Eu vou Eu vou jogar, eu vou levar Eu vou viajar hoje mais tarde Tô gravando esse vídeo pra editar na viagem Valeu, valeu Por fazer parte da comunidade aqui Por criar essas coisas Algumas sugestões só Se me permite, só Não é meu lugar exatamente Mas Talvez isso já esteja na sua mente Ou Ou você não ligue Mas Tem alguns elementos do Mario Assim, né O fantasminha que tá ali O cogumelo Eu trocaria Não sei Colocaria alguma coisa diferente Qualquer outra coisa Mas que não seja do Mario Mas fora isso, mano Maravilhoso 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 Eu vou Pra fechar o jogo Eu posso apertar aqui no function Deve ter aqui um save state Eu sempre gosto de fazer um save state extra Da onde eu tô Pra quando eu voltar Eu voltar daqui Nada que eu Não que eu tenha feito algo de importante Aqui dentro do jogo, né Agora eu venho aqui em exit Em fechar E aqui eu volto uma tela Eu amei esse Esse vapor de parede Quem criou também é um membro lá do Discord É o cara chamado Waster O cara arrasou muito Tem um outro vídeo meu ensinando a instalar isso daqui E pra desligar com segurança esse aparelho É só segurar start E apertar A aqui em power off A luzinha aqui debaixo continua acesa A gente só precisa desligar aqui na lateral E pronto É tipo um computador antigo, né Porque meio que é um computador antigo Talvez isso daqui inclusive seja mais potente Que o seu computador antigo Isso daqui roda Playstation 1, meu querido A mesma coisa Depois é o mesmo jogo Eu testei aqui com vocês Funcionou super bem A vantagem entre esse e esse Esse daqui, cara Menos de 200 reais Baratinho É uma ótima porta de entrada pros consoles portáteis Se os consoles que te dão nostalgia É Game Boy Advance e Super Nintendo Eu recomendo esse pelo preço Ou esse pelo formato super nostálgico Que qualquer um que cresceu nos anos 90 Fica maluco sempre que vê ele Se você tá afim de comprar o melhor do melhor E ter uma experiência premium Compre um da Umbernic, cara Não tem erro Ou Umbernic Ou um dos top da Polkiri Também são bons Mas esses daqui, meu Deus É um pequeno tesouro É meu precioso Não é madeira de verdade, tá? É um plástico que parece madeira Mas é muito lindo Ele tem shaders Então tem um negocinho Deixa eu ver se consigo dar mais um ainda na tela Opa Tem uns pixels na tela Que foi o programa aqui O aparelho que tá gerando Pra meio que simular uma tela antiga Eu gosto de jogar tudo full screen Tem gente que acha que isso é um sacrilégio Mas eu curto Vamos lá, não vou jogar de novo não Vou fechar aqui o jogo Apertei Start Select duas vezes Preciso colocar uma imagenzinha aqui pra ele Não é muito difícil de colocar Ele mesmo liberou no site dele Algumas imagens ali Eu posso só fazer o download delas E colocar aqui na pasta específica Com o mesmo nome desse jogo Aí vai aparecer aqui uma fotinho aqui do lado Vamos só desligar esse aparelho aqui Pra falar também Já que eu mostrei do outro Aqui no menu eu aperto Start Aperto pra cima uma vez Aqui em Quit Pra cima duas vezes Aqui em Shutdown E desligar o aparelho Ele foi desligado com segurança Não precisa baixar chavinho nenhum Ele já tá desligado Ele tem duas entradas USB-C aqui embaixo A da esquerda pra carregar E as duas podem ser usadas pra colocar Tipo um adaptador Bluetooth Pra você poder usar controle sem fio Coisas do tipo Irado né Esse daqui é o RG351V E o que eu joguei antes É o Polkiri V90 Todos eles valem muito a pena E tem suas particularidades Então se você quer saber mais sobre eles Tá em dúvida de qual comprar Vai lá no meu Discord A gente tem um tópico ali Qual eu compro Uma coisa assim E também eu recomendo alguns links De lojas confiáveis No meu site VitoriaMini.com Ou .com.br Se você clicar em cada um dos consoles Ali tem lojas que eu recomendo Que são as lojas normalmente oficiais Ou que eu já comprei Múltiplas vezes E não tive problema Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo É uma homenagem ao trabalho incrível Do Lucas Mega Striker Que fez esse Super Mario World Estilo Fall Guys Que ficou incrível Quero agradecer a todos vocês Que estão assistindo até o final Quero agradecer a todos vocês Que estão assistindo até o final Vocês assistindo até o final Já me ajuda muito Se quiser continuar me ajudando Considera se inscrever Clicar no sininho Deixar um like Comentar Quem sabe virar um membro Virar um bot Aqui do canal Todo membro vira um bot A maioria dos membros é bot Tem também Droid Destroyer Megazord Mas pra virar um bot Custa só 1,99 Você já colabora aqui Com o meu conteúdo Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e Emine como sempre Eu volto Num instante